Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Denilson. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, Sara. Bom dia, Sara. O pessoal que já entrou, nós temos tarefa para corrigir, né? Se eu não me engano, duas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha postila. Relato de fatos na impossibilidade de neutralidade. Acho que nós não corrigimos. E depois, distinguir fato e opinião sobre fato. Vocês confirmem para mim, fazendo o favor? Quem puder vir aí para mim. Se são só essas duas mesmas. Essas duas eu tenho certeza que nós não corrigimos. Deixa eu olhar aqui a página. Começava lá na página 58. Página 58 até a 60, que era do 1 ao 8. E depois na página 60 até a 62, do 1 ao 6. Bom dia, Leonardo. Eu estou bem, e você? É isso mesmo, né? Anterior a essa não ficou nenhuma. Bom dia, Nicolas. Anterior a essa nós corrigimos todas, né? Então, só essas duas que faltam. Beleza, então. Deixa eu só esperar aqui um minutinho, o pessoal entrar. Que a gente comece a correção, tá? Porque segunda é feriado, né? Não vai ter aula, então não vai ter plantão de dúvidas. A gente só vai ter aula na quarta que vem. E a nossa prova é dia 14. A prova de língua portuguesa é dia 14. Chegou, Sarah. Demorou muito tempo desde que você pediu? Está demorando ou não? A entrega é pelo correio. Bom dia, Mariane. Seis dias foi rapidinho, então. Tem coisa que está demorando. Depende, né, também muito da transportadora. Pessoal, deixa o pessoal entrar mais um pouquinho, que eu vou colocar a data da prova do livro, tá? Eu não sei se vocês já receberam a data da prova do livro. Estou diferente, Yara? Fala que eu estou mais mago. Porque eu emagreci 5,5 kg. Vou falar já, Aquiles. Vocês não receberam ainda, né? Só a barba, Yara? Não sei que eu estava mais mago. Bom dia, Ariely. Tudo bem? Bom dia, Helena. Jura, Mariana? Você está falando isso só para me agradar. Não, mas eu emagreci 5,5 kg em uma semana. Bom dia, Heloísa. Aqui, já vou falar, tá? Eu só estou esperando entrar uma boa quantidade aqui. Aí eu falo, sim, eu engordei 7,5 kg na quarentena. Além do que eu já tinha engordado antes, né? Quando eu comecei a dar aula para vocês, eu tinha engordado acho que uns 5 ou 6 kg. Na quarentena, eu engordei mais 7,5 kg. Agora eu tenho que perder tudo isso. Perder não, né? Eliminar. Quem perde, acha. Vamos lá, então. Eu vou escrever aqui no chat. Eu vou falar e vou escrever, tá? Prova do livro, dia 2 de outubro. Só que eu vou escrever aqui, tá bom? No chat para todo mundo ver. Prova do livro. Bom dia, Miguel. Dia 2 do 10. Ok? Ah, é, Nicolas, que bom. Também a gente sente falta, né? Ficou uma semana sem. Na segunda eu tive problema com a internet. Aquela queda de energia que teve no domingo, três vezes, acabei tendo problema no meu roteador. Queimou, teve que trocar. O livro é... Ô, Jesus. O gato malhado e a andorinha sinhá. Davi, não sei. Ainda não passaram nada para a gente ainda. O que é, Nicolas? A prova do livro? 2 de outubro. Tá? Vou colocar aqui de novo para quem entrou e não viu. Vou pôr de novo. Prova do livro. 2 do 10. Ok? Então, prova do 10 de outubro. Tá? Vocês têm exatamente um mês para ler. Tá? Ler, reler. Certo? Quantas vezes aí for necessário. Ok? A Ana Lívia, que entrou agora. Ana Lívia, tá me ouvindo? Dá um ok aí. A Ana Lívia, se tiver me ouvindo, dá um ok aí no chat. Só para eu falar da prova do livro, tá? Mas a Joyce vai mandar o comunicado para vocês, tá bom? Então, a prova do livro, dia 2 de outubro. Tá? 2 do 10. Para quem entrou agora. Ah, tá. Ana Lívia. Então, anota aí, tá? A prova do livro, dia 2 de outubro. Ok? Ah, eu não sei, Davi. A gente não está sabendo de nada. Não teve nenhuma reunião para comunicar. Está muito arriscado, né? Na verdade. Muito, muito arriscado. Eu creio. Não sei. Não vou falar nem que sim, nem que não. Eu não vou falar que sim, porque não tivemos reunião. Mas eu acho que não. Porque tem que ter uma pesquisa, falar com os pais primeiro, né? Ver a porcentagem que vai enviar ou não. Mas eu acredito que não. Não sei. Tá bom? Não vou falar que bobeira, mas eu não sei te dizer com certeza, tá? Porque nós não tivemos uma reunião ainda. Pessoal, vamos lá, então. Nós vamos corrigir a tarefa, tá? Nós temos duas tarefas pendentes, certo? Então, começa lá na página... Deixa eu olhar aqui na minha apostila. Lá na página 58. Então, abram todos aí na página 58. Para começarmos a correção, certo? Todo mundo abriu? Então, vamos lá, então, tá? Então, lá na página 58. Página 58 do livro 7, do grupo 7. Pronto? Podemos começar? Então, vamos lá. Número 1, tá? Pessoal, espere eu ler. Lê as possibilidades de respostas para depois a gente falar, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Você pode aprender que não existe texto absolutamente neutro, né? Como nós vimos. No entanto, é possível que alguns textos sejam mais neutros do que outros. Levando isso em consideração, ordene os enunciados a seguir de acordo com o grau de neutralidade que apresentam, tá? Eu sei que alguns nós fizemos em sala, parece que deu tempo, mas vamos corrigir todos, porque pode ser que tenha faltado alguém no dia, tá? Então, eu tenho 1 para bastante neutro, 2 para razoavelmente neutro e 3 para pouco neutro. Então, vamos ler a questão. Os enunciados, tá? No século 21, ainda é preciso fazer campanhas para explicar a importância da vacinação. Ele é bastante neutro, razoavelmente ou pouco? Número 1, bastante neutro. Então, número 1. No século 21, ainda é preciso, infelizmente, fazer campanhas para explicar a importância da vacinação, o que é simplesmente um grande absurdo. Olha aí. Pouco neutro, né? Ele escancarou a opinião dele, né? Primeiro ele falou infelizmente, né? E depois ele falou que simplesmente é um grande absurdo. Então, aí, ele deu a opinião dele, né? Então, pouquíssimo neutro, né? 3. E lá no século 21, ainda é preciso, infelizmente, fazer campanhas para explicar a importância da vacinação. 2. Razoavelmente neutro, tá? Aqui na segunda, o que deixou ele pouco neutro foi que ele falou que é um grande absurdo, né? Se ele tivesse deixado só, infelizmente, aqui, seria razoavelmente neutro, tá? Então, ficou 1, 3 e 2. Ok? Então, vamos lá para o número 2. Releia este trecho da notícia. Os estados que atingiram a meta de vacinação são Amapá, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão. Para torná-lo menos neutro, é possível incluir um adjetivo ou um adverbio. Reescreva o fragmento fazendo esse tipo de inclusão. Como é que fica aí? Alguém quer escrever? Quer que eu abra o áudio? Quer que eu abra aqui, eles, para você falar? Vou abrir, então. Oi, professor, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Na 2, eu coloquei, felizmente, os estados que atingiram a meta de vacinação são Amapá, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão. Isso, muito bem. Obrigado, professor. Boa. Obrigado. Mariana. Mariana, você quer que eu abra o áudio? Está certinho também o seu, Sara. Vou abrir, Mariana. Oi, professor. Oi, bom dia. Tudo bom? O meu ficou quase igual o dele. Eu coloquei os estados que, felizmente, atingiram a meta de vacinação. Então, eu coloquei três pontinhos para eu ter que escrever tudo de novo. Uhum. Ok. Certinho. Obrigado. Obrigado. Manuela, vou abrir o seu já. Pronto. Não. Opa, peraí. Bom dia. Bom dia, Manu. Tudo bem? Sim. Eu posso ler? Pode. Os estados que competentemente atingiram a importante meta de vacinação são Amapá, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão. Isso. Certinho. Obrigado. Mais alguém? Então, para eu torná-lo menos neutro, eu poderia colocar, felizmente, competentemente, essas palavras que o autor, quem está escrevendo, ficasse ali implícito a opinião dele sobre esse fato. Certinho? Posso ir para o número três? Então, vamos lá. Número três. Se você tivesse de escolher outro título para essa notícia, mantendo o grau de neutralidade, uma boa opção seria... Qual letra? Isso, letra D. Governo prorroga a campanha de vacinação até dia 14 de setembro. Então, outro título, mantendo o grau de neutralidade, seria esse aqui. Letra D. Governo prorroga a campanha de vacinação até dia 14 de setembro. Ok? Então, vamos lá. Número quatro. A notícia lida expõe um problema que, nos dias atuais, não deveria mais existir. O descuido em relação à vacinação de crianças. Qual destas imagens representa outro problema que já deveria ter sido solucionado? Isso, tá? A terceira imagem. As carteiras vazias da última imagem, elas fazem uma alusão à evasão escolar, que é um problema que ainda existe muito no nosso país. Muitas crianças que não frequentam a escola. Infelizmente. Eu estou na página 59, Caio. No exercício 4. Ó, agora o número 5. Pode aqui, Luiz. Deixa eu só ler aqui, tá? Ainda em relação ao exercício anterior, né? Imagine se você tivesse de escrever uma notícia sobre o problema retratado na imagem que você assinalou. Que era a última imagem ali, né? Como seria o título do seu texto, levando em conta o máximo de neutralidade possível? Vou abrir aqui. Deixa eu abrir o seu aqui, Luiz. Professor, eu coloquei assim, ó. Em várias escolas, alunos estão faltando demais. Um problema chamado de evasão escolar. Isso, muito bem. Obrigado, Aquiles. Obrigado, Luiz. Deixa eu ver aqui das meninas. O número de crianças fora da escola. Você pode colocar assim, Sara. Aumenta o número de crianças fora da escola. Crianças estão fora da escola. Manu, você pode colocar muitas crianças ainda estão fora da escola. Crianças que não têm estudo. Camille, você pode colocar crianças que não têm acesso, né? Ah, muitas crianças ainda não têm acesso ao estudo. Vou abrir, Mariana, só um minutinho. Deixa eu só ler aqui do pessoal que... O número de alunos fora da escola vem caindo nos últimos anos. Na verdade, crescendo, Pedro. Tá? É um problema muito grande no nosso país, tá? Infelizmente. Agora vou abrir o da Mariana. Eu coloquei assim, as faltas nas escolas estão preocupando o estado. Isso. Muito bem. Obrigada. Nada. Deixa eu ver, Sara. O número de crianças fora das escolas está aumentando. Isso. Aí você coloca o está, tá? O número de crianças fora das escolas está aumentando. Ok? Então, vamos lá para o número 6. Tá, Manu. Eu abro para você ler. C. Ao contrário do que foi proposto no exercício 5. Se o título fosse pouco neutro, como poderia ser escrito? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o seu, Manu. Quem quiser ir escrevendo aqui a resposta das 6, pode escrever. Lembrando que é o contrário do primeiro. Agora, ele tem que ser pouco neutro, tá? Vocês têm que colocar aí a opinião. Bom dia de novo. Bom dia de novo, Manu. Pode falar, pode ler. Lamentavelmente, muitas crianças estão fora da escola. Isso. Muito bem. Obrigada. Já vou abrir o seu, Caio. Peraí. Infelizmente, o número de crianças fora da escola está aumentando. Que absurdo isso. Muito bem, Sara. Vou abrir o seu, Caio, e depois da Mariana, tá? Deixa eu só achar vocês aqui. Isso. Pronto. Na livra, deixa eu ler. Infelizmente, crianças não conseguem ir à escola. Em várias escolas, infelizmente, os alunos estão faltando demais. Um absurdo. Certo. Bom dia. Bom dia, Caio. Tudo bem? Muito possível. Vou ler, tá? Tu pode ler. Infelizmente, muitas crianças não vão às aulas. Isso. Muito bem. Infelizmente, deixa eu ler aqui. Infelizmente, felizmente com S, tá, pessoal? O número de alunos que faltam são assustadoras. São assustadores, tá, Luan? Porque assustadores vai se referir a número, tá? Então, o número de alunos que faltam são assustadores. Na verdade, é assustador, tá? Porque o número está no singular. Então, o número de alunos que faltam é assustador. Tá bom? Então, coloca aí no singular, que é o número. O que é assustador? O número de alunos que faltam. Mas, ó, o número, tá? Está no singular. Então, o número de alunos que faltam é assustador. Ok? Agora, eu vou abrir o da Mariana. Oi, de novo. Oi, Mariana. Pode ler? Coloquei assim. Um absurdo. O fato é que na escola não estão preocupando o estado. Isso. Muito bem. Obrigada. Mais alguém? Então, vamos lá. Número 7. Todos esses títulos pertencentes a textos que, de alguma forma, tratam de vacinação, foram retirados de veículos jornalísticos. Deixa eu ler cada um, tá, pessoal? Depois, vocês colocam a resposta, ok? Então, espera. Eu vou ler todos, tá? Até a letra E. Depois, coloque a resposta. Ok? Foram retirados de veículos jornalísticos. De todos, o menos neutro é. Então, vamos lá. Letra A. Estações do metrô terão vacinação contra a febre amarela nesta quinta e sexta. Pois, letra B. Recusem tomar vacinas. É um fenômeno histórico que deve ser combatido. Estados criam leis para exigir comprovante de vacinação na escola. Letra B. Cruzeiro do Sul está há dois meses com o estoque reduzido de vacina, contra meningite. E a letra E. Taboão, embu, atingem meta de vacinação contra polio e sarampo. Então, qual é o menos neutro? Letra B. Tá? Quando ele diz ali, ó. Deve ser combatido. Ele deu a opinião dele, né? Recusem tomar vacinas. É um fenômeno histórico que deve ser combatido. Ao falar que deve ser combatido, ele tornou ali o texto menos neutro, tá? Então, vamos lá. Número oito. Na notícia que você leu, há a seguinte construção. O Rio de Janeiro continua com o menor índice de vacinação, seguido por Roraima, Pará e Piauí. Qual destas palavras poderia ser acrescentada se o objetivo fosse tornar essa passagem menos neutra? Isso, inacreditavelmente. Tá? A primeira palavra ali, ó. Inacreditavelmente. Certo? Então, essa tarefa aí, estamos finalizados, ok? Então, vamos para a próxima aqui, que já está na mesma página. Tá? Aqui, ó. É distinguir fato e opinião sobre fato. Não, tranquilo, Sarah. Então, vamos lá. Tá, ó. Leia o texto a seguir e faça o que se pede, tá? Eu vou ler o texto. Eu acabei de corrigir a oito. Caio. É a primeira palavra, tá? Inacreditavelmente. Então, vamos lá. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Eu vou ler o texto, tá? Mistério no fundo do mar. É verdade que existem lulas gigantes no litoral da Noruega? Sim. As lulas gigantes, gênero arquitetis, não sei ler isso, tá? São os maiores molúsculos e, provavelmente, os maiores invertebrados dos oceanos. No fim do século passado, foi encontrada, no litoral da Nova Zelândia, uma lula que pesava cerca de uma tonelada. Ela media... Mas eu vou corrigir tudo de novo, tá bom, Caio? Porque pode ser que tenha alguém que tenha faltado, tá? Eu sei que essa nós fizemos na aula. No fim do século passado, foi encontrada, no litoral da Nova Zelândia, uma lula que pesava cerca de uma tonelada. Ela media, com os tentáculos esticados, quase 20 metros. A maioria das lulas gigantes, até agora analisadas, porém, pesa por volta de 200 quilos e mede cerca de 12 metros. Pouco se sabe sobre elas, porque vivem entre 300 e 1.000 metros de profundidade. São raríssimas as suas fotos. Por isso, as lulas gigantes se tornaram um dos maiores mistérios da natureza. Por serem dotadas de grandes olhos, de até 30 centímetros de diâmetro e longos tentáculos, as lulas devem ser caçadoras exímias, ou seja, perfeitas, superiores, de peixes e outros animais. Foram encontrados sinais de sua passagem em regiões temperadas de todos os oceanos, ao largo do Canadá, Japão, Ilhas Açores e da Madeira, Austrália, Nova Zelândia e ao longo do litoral sudeste e sul do Brasil. Há cerca de 20 anos, elas só eram achadas mortas, flutuando ou no estômago de xalotes. Tá, xalotes são uma espécie de baleias, tá? Em outubro de 2005, um grupo de cientistas, liderado pelo japonês Tsunemi Kubodera, divulgou as primeiras fotos do animal. Assinale a alternativa que apresenta uma opinião e não um fato. Qual a alternativa aí? Isso, ó, a letra B. As lulas gigantes são, provavelmente, os maiores invertebrados dos oceanos, tá? Então, ó, não tenho uma certeza, então não pode ser um fato, tá? Provavelmente, não é certeza, ok? Número 2. O futebol no Brasil é um esporte bastante valorizado. Mesmo que uma pessoa brasileira não ache interessante, certamente tem alguma lembrança relacionada a isso. Pense sobre suas experiências em relação ao futebol e elabore uma frase que expresse sua opinião acerca desse esporte, tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui, eles. Professor. Oi. Eu coloquei assim, ó. Desde criança, sempre gostei de futebol. Eu não lembrava, mas meu pai disse que me deu uma bolinha no berço e eu brincava com ela toda hora. Eu acho que eu li essa daqui na última aula. Sim, leu, mas não tem problema ler novamente, não, tá? Tá bom. Obrigado. Alguém mais, pessoal? Peraí que eu vou abrir, Mariana. Pronto. Eu coloquei assim, eu não gosto tanto de futebol, mas tenho boas experiências sobre ele. Pois quando eu era pequena, eu gostava de assistir aos jogos com a minha família. Muito bem. Futebol é um esporte memorável. Sim, Sara, mas você tem que escrever uma frase que mostre alguma lembrança sua, né? Alguma experiência que você teve em relação ao futebol, mesmo que você não goste. Mais alguém? Quer falar? Quer escrever? Quer escrever? Posso ir para a próxima. Então vamos lá. Futebol é um esporte competitivo demais para mim. Certo. Posso ir para o número 3. Então vamos lá. 3. Observe estes dois títulos, retirados de textos publicados na internet sobre futebol. Olha o primeiro. O Museu do Futebol terá exposição focada em rivalidades estaduais. Depois, Bem-vindo ao Brasil, o país do culto ao jogo feio. Qual dos títulos apresenta um fato e qual demonstra uma opinião? Justifique sua resposta. Então, qual é um fato? Pedro, nós estamos corrigindo tarefa. Não estou dando conteúdo novo, então não vai ter tarefa, né? Olha, vamos prestar atenção. Museu do Futebol terá exposição focada em rivalidades estaduais. Depois, Bem-vindo ao Brasil, o país do culto ao jogo feio. Qual dos dois títulos apresenta um fato? O primeiro é um fato, tá? Pois ele é neutro. O segundo é uma opinião. Porque, ó, Bem-vindo ao Brasil, o país do culto ao jogo feio. A pessoa acha que o futebol é um jogo feio. Então, ela expressou a opinião dela. Então, o primeiro é um fato, certo? Porque ele está anunciando uma exposição, tá? Ele está neutro. Ele está anunciando uma exposição. Então, ali tem uma neutralidade, ok? O segundo é uma opinião, porque ele está expondo a opinião dele sobre o futebol, né? Ao chamar de jogo feio. Certo? Tranquilo, posso ir para o número quatro. Então, vamos lá. O futebol brasileiro tem perdido prestígio em comparação com o passado. Um dos motivos que colaboraram para esse declínio é a derrota sofrida pela seleção brasileira para a Alemanha na Copa do Mundo, de 2014. O time brasileiro perdeu por um placar de 7 a 1. Então, se você tivesse de contar essa derrota a alguém, supondo que essa pessoa estivesse absolutamente desinformada quanto a isso, então você tinha que contar essa história a alguém que não soubesse sobre o assunto, tá? Sem expressar qualquer opinião. Apenas narrando o fato, tá? Como seria o seu relato? Quem quer escrever, quem quiser escrever, pode ir escrevendo. Quem quer falar, eu abro o áudio, tá? Então, vocês teriam que narrar o assunto, contar para a pessoa, tá? Supondo que ela não soubesse desse acontecido, sem qualquer expressão de opinião, tá? O Brasil perdeu para a Alemanha de 7 a 1 na Copa de 2014, ok? O Brasil perdeu de 7 a 1, mas você teria que explicar, né, Yara? Para quem que ele perdeu, que ano que foi a Copa, tá? Porque a pessoa lá não sabe. O Brasil na Copa de 2014 perdeu de 7 a 1 para a Alemanha, certo? Sara, vou abrir o seu aqui, Lise. Professor, eu coloquei assim, ó, na Justiça 4. Na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, a seleção brasileira perdeu de 7 a 1 para a seleção da Alemanha. Certinho, muito bem. Alguém mais quer escrever, quer falar? O Brasil é derrotado pela Alemanha, foi derrotado, tá, Luan? Coloca, o Brasil foi derrotado pela Alemanha em 7 a 1 na Copa de 2014. Porque como é algo que aconteceu, ó, você já tá dando a data, 2014, aconteceu há 6 anos. Então você tem que colocar, Brasil foi derrotado. Mais alguém? Posso para a próxima, número 5? Então vamos lá. Destes enunciados, aquele que expressa um fato... Deixa eu ler um por um, tá, antes de colocar a resposta, ok? Então vamos lá. Letra A. O uniforme atual da seleção brasileira é o mais feio do que o uniforme usado na década de 1960. Letra B. Algumas décadas atrás, os jogadores de futebol não tinham assistência que tem hoje. Isso faz com que sejam muito mimados. Concordo com isso. C. Neymar é o melhor jogador do que foi Pelé. Letra D. Antigamente, sim, é que se jogava bem em futebol. Atualmente, ninguém sabe nada desse esporte. Pelé começou sua carreira aos 15 anos e foi meio atacante. Hoje está aposentado como esportista. Então qual dessas é um fato? Letra E. Agora, número 6. Em relação a cada uma dessas imagens, expresse sua opinião pessoal. Ó, a letra A tem um menino ali com uma bola. E a letra B tem uma bola ali toda, né? Uma bola toda já usada, deteriorada, né? Então, expresse uma opinião pessoal. Pode, Manu. Fala A e a B das 6. Eu vou abrir seu áudio. Ok. A letra A eu coloquei, menino jogando bola. A letra A eu coloquei, bola rasgada e suja. Tá. Ok. Ah, peraí. Agora na 7. Deixa eu já ler a 7. Em relação a essas outras imagens, escreva o que possa ser considerado fato. Fechou? Deixa eu ver aqui. Acho que fechou sem querer. Peraí. Ó, presta atenção. Na 6, vocês têm que falar a opinião. Tá? Vocês vão dar uma opinião. E na 7, é um fato. Tá? Então, Manu. Pessoal, o tempo nosso tá acabando. Se fechar, a gente termina de corrigir na quarta-feira essas duas últimas, tá? Na primeira, você vai escrever uma opinião pessoal. Tá? Então, se você falar menino jogando bola, isso é um fato. É um fato na imagem. Tá? Então, não seria uma opinião. Ok? Aí, na 7, que você vai falar um fato. Então, na 6, tem que ser uma expressão, uma opinião pessoal. Tá? Então, não só relatar apenas a imagem. Ok? É, falta menos de um minuto. Não vai dar tempo. Tá, pessoal? Então, na quarta, assim que a gente inicia a aula, a gente já começa corrigindo. Essa que falta. Tá? Acho que falta a 6 e a 7. Essas duas últimas, tá bom? Ok? Então, até quarta-feira. Ou quarta, não. É quarta que vem, porque segunda é feriado, né? Hoje é quarta. Então, até a próxima quarta-feira, tá bom? E assim que vocês começarem, que vocês receberem conteúdo de prova, né? Já comecem a estudar. Tchau.